Olá, tudo bem? Seguindo aqui os nossos comentários ao CPC de 2015, no vídeo de agora nós vamos tratar sobre o artigo 48, que continua tratando sobre competência. E ele diz o seguinte, o foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então aqui especificamente nós estamos tratando de ações que dizem respeito à herança de alguém que tenha falecido. Então ele trata ali do foro de domicílio do autor da herança. Autor da herança é a pessoa falecida, o de cujos, e é o domicílio desta pessoa no Brasil, o foro de domicílio desta pessoa no Brasil, que vai definir a competência para a propositura destas ações que dizem respeito à herança dessa pessoa que faleceu. Inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, impugnação ou anulação de partilha extrajudicial, caso o inventário tenha sido feito pela via extrajudicial, assim também as ações em que o espólio seja réu. O espólio é a reunião, um ente despersonalizado, que significa a reunião do patrimônio deixado pela pessoa que faleceu. Então não há mais a pessoa porque ela faleceu, então ela não tem mais personalidade jurídica, e a partir do momento em que acontece a morte surge o espólio, que é um ente sem personalidade jurídica, um ente despersonalizado, que significa então a reunião do patrimônio dessa pessoa que faleceu. Tanto o patrimônio positivo, os bens que essa pessoa tenha, quanto o patrimônio negativo, as suas dívidas, as obrigações que ainda precisam ser cumpridas. E aí, quando nós estivermos diante dessa situação, nós vamos ter obrigatoriamente que propor a ação perante uma autoridade judiciária brasileira, ainda que o óbito tenha acontecido no exterior, ainda que o falecido seja estrangeiro, mas se ele tiver bens no Brasil, isso a gente já viu, quando estudou a jurisdição nacional e a convivência dela com as demais jurisdições, que há determinados casos em que se trata de jurisdição exclusivamente nacional, quer dizer, eu não vou admitir decisão de poder judiciário estrangeiro sobre isso. E no caso da partilha de bens deixados no Brasil, ainda que por uma pessoa estrangeira, a competência é da autoridade judiciária brasileira. E definida a competência da autoridade judiciária brasileira, qual a autoridade? Onde eu vou propor a ação? Qual o foro em que esta ação vai tramitar? E o artigo 48 no caput nos dá essa resposta, para dizer, é o foro de domicílio do autor da herança no Brasil. Ok? Mas aí você pode estar se perguntando, tá, e se a pessoa que morreu, pode ter morrido no estrangeiro, pode ser uma pessoa de nacionalidade diversa da brasileira, e se essa pessoa não tinha domicílio no Brasil? Aí a resposta nós encontramos no parágrafo único. Ele disciplina o seguinte, se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente, inciso 1, o foro de situação dos bens imóveis. Então eu vou por eliminação, primeiro eu vou no caput, né, tem domicílio no Brasil? A pessoa que faleceu tinha domicílio no Brasil? Ok, é lá que eu vou propor a ação, né, qualquer uma dessas ações listadas aí no caput do artigo 48. Não, não tinha domicílio no Brasil. Então eu vou no parágrafo único. A primeira opção que ele me dá é verificar onde estão localizados os bens imóveis. Se houver bens imóveis, eu vou lá no foro em que o imóvel ou os imóveis estão localizados. Aí o inciso 2 me dá uma segunda opção, né, para se contrapor à primeira. Primeira, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes foros é competente. Então, se eu tiver lá bens imóveis em mais de uma comarca, eu posso escolher qualquer uma delas e propor qualquer uma dessas ações aí do artigo 48, certo? E por fim, o inciso 3, disciplina, que não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do esporte, ou seja, não tenho bens imóveis, eu não tenho um foro específico, aí eu vou verificar onde estão os demais bens, onde estão os bens móveis, e é lá que eu vou propor a ação. Ah, mas tem bens móveis em vários foros. Aí eu posso escolher qualquer um desses foros. Então, estas regras específicas do artigo 48 dizem respeito a essas ações, né, que ele elenca e que tem relação aí com o falecimento de uma pessoa e a distribuição dos seus bens ou o cumprimento das suas disposições de última vontade. Ok? Esses, então, são os comentários ao artigo 48. São regras bastante simples. Você só precisa lembrar que ele trata de uma situação específica. E para finalizar, hoje, uma frase curta, mas bastante significativa, de um grande humorista e escritor brasileiro, chamado Milor Fernandes. E ele dizia o seguinte, O homem é o único animal que ri e é rindo que ele mostra o animal que é. Encerrando com o Milor Fernandes, eu digo tchauzinho e espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você e que você divulgue ele por aí, deixe o seu like, o seu comentário. Nos vemos no artigo 49. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri